Música Na vida as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo E eu tenho tantas coisas boas acontecendo na minha vida nesse momento E também coisas ruins que estão acontecendo Desafios que eu tenho que enfrentar na minha vida pessoal Questões ligadas à saúde Alguns sustos que eu passei E que exigiram que eu tomasse decisões importantes São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo Enquanto isso, estamos no dia 23 de julho Amanhã, dia 24, eu completo 30 anos de idade Uma idade simbólica, principalmente para as mulheres Eu estou entrando para o clube das mulheres balzacianas Você sabe aquele livro, A Mulher de 30 Anos? Para nós, para algumas de nós É um momento importante da vida Algumas inclusive encaramos com tristeza Como se a gente estivesse deixando a juventude para trás Talvez fosse o meu caso Mas é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo Que eu não estou tendo nem tempo de pensar sobre idade Sobre nada Na realidade eu estou muito feliz De poder gravar esse vídeo com vocês Como eu falei, eu passei por alguns Algumas questões ligadas à minha saúde Que eu ainda quero falar a respeito Com mais cuidado Está tudo bem, eu garanto Foram só alguns sustos Mas eu estou tão feliz de estar aqui Bem, bem disposta Para gravar esse vídeo E para fazer o anúncio de uma novidade muito importante Que eu não consigo sequer pensar em idade Em quanto tempo eu já deixei para trás Se eu ainda posso ser considerada jovem Se não, dane-se Eu me sinto numa fase esplêndida Em que eu posso compartilhar o meu amor Pela leitura Pelas artes Pela literatura Por história Com tantas pessoas especiais São vocês que estão me acompanhando É pensando em vocês Que agora Nessa celebração dos meus 30 anos de aniversário E também na celebração dos 5 anos de Ler Antes de Morrer Muito, muito orgulhosamente Eu venho aqui apresentar para vocês O nosso próprio clube de assinaturas O nosso clube do livro Do Ler Antes de Morrer É essa caixinha linda que eu tenho na mão Que eu já estou guardando esse segredo faz tempo Eu estou planejando isso há meses Finalmente virou realidade Eu fui convidada por uma empresa Chamada Books Club Para desenvolver o meu próprio clube de leitura Além de mim Outras pessoas que eu admiro muito Foram chamadas para esse projeto Pessoas como a Fernanda Takai Como o Marcos Mion Como o Laerte Entre muitos outros Cada um das suas áreas Da música Dos quadrinhos Da política Eu fui chamada Para representar os booktubers Eu fui chamada Para elaborar um clube do livro Que sintetizasse esses 5 anos de canal Que reunisse O creme de la creme Os meus livros favoritos Aquelas obras mais importantes Desses 5 anos de trajetória Aqui na internet Que serviram para mostrar para todo mundo Para mim inclusive Que não é verdade essa história De que no Brasil Ninguém gosta de ler Muito pelo contrário Meu canal está aí com 320 Alguma coisa Mil inscritos Isso é gente que gosta de ler E gosta muito E acima de tudo Gosta de clássicos É por isso que os livros Que eu selecionei Para serem enviados Todos os meses Aqui para os assinantes Vão ser clássicos Brasileiros E internacionais Que vão Depois de um ano Vão completar Na casa dos assinantes Uma bibliotequinha Uma mini biblioteca Básica De obras essenciais Fundamentais Que mudaram A minha vida E eu tenho certeza Vão mudar A de todos vocês Também Quem receber Olha Eu vou abrir aqui a caixinha Quem receber Vai receber em casa Todos os meses Um livrinho Na verdade Vem aquelas coisas Que vem em todos os Os clubes de assinatura Vem marcador Vem uma surpresinha Um mimo Vem um material gráfico Aqui Uma espécie de revistinha Com informações Mas o que importa mesmo É o livro Eu não vou revelar Qual é o livro Que vai vir no primeiro mês É uma surpresa Eu só digo Que ele vem Dentro dessa sobrecapa Aqui ó Isso aqui é uma Jacket Como se chama No mercado gráfico Você pode manter Você pode guardar Sem ela Ou você pode Se quiser deixar Todas as lombadas Uniformes Também você pode guardar Com a lombada Para mim vai ser útil Porque eu não mostro a capa Mas eu garanto Que é um dos livros Que fizeram mais sucesso Na história desse canal Que foi muito importante Para mim É muito importante Para a nossa literatura E que você vai ter a oportunidade De receber na sua casa Ler e participar De um clube do livro online Eu vou fazer A partir de agora Todos os meses Uma live aqui no meu canal Para discutir O livro do mês Que vier no meu clube E aí vai ser A discussão completa Como tem que ser Vou dar spoiler Vou falar dos personagens Vou falar do que acontece Com cada um Vou dar a minha impressão Particular Vou ler os comentários De vocês Vou abrir espaço Para vocês darem Opinião de vocês Vai ser super especial E super importante Para as pessoas Que ainda tem resistência Medo Receio Ai eu não consigo Ai a linguagem é difícil Ai se eu não entender nada Vai dar certo A gente vai ler junto A gente vai comentar E dividir as nossas opiniões Juntos A respeito De todos esses livros São clássicos Que mudaram a minha vida Formaram a minha personalidade E que eu escolhi Com muito, muito cuidado Para que vocês consigam Sentir as suas próprias Revelações Descobertas E deslumbramentos Com cada um desses livros É impossível Passar indiferente A todos eles Eu garanto Então, recapitulando Existem muitos clubes De assinatura Eu inclusive Participo e divulgo Alguns deles Como por exemplo Esses que estão aqui Atrás de mim Que é do clube Intrínsecos Mas cada um deles Tem a sua característica O Intrínsecos Por exemplo São todos 100% Literatura contemporânea Livros inéditos No Brasil A ideia do meu clube O que eu quis fazer Para diferenciados Que já existem É trazer A minha experiência No meu canal Na internet No YouTube Para vocês A minha experiência Com livros clássicos Todos eles São autores Consagrados Que você já ouviu falar Obras que são consideradas Obras primas Da literatura brasileira E mundial Essa vai ser a característica Do nosso clube de leitura Do ler antes de morrer O endereço está aqui embaixo Se eu não me engano É booksclub.com.br Barra Isabela Lubrano Tem uma opção De assinatura mensal Para vocês verem como é Tem a opção É lógico Com desconto De assinatura anual O importante É que a gente Vai conseguir compartilhar Essa experiência de leitura Juntos Eu estou muito feliz Com essa nova etapa Muito feliz De estar completando Esses 30 anos De idade Com notícias boas Para dar para vocês E eu quero Sobretudo Agradecer Por vocês estarem Do meu lado Durante esses 5 anos De canal Eu espero que a gente Consiga Intensificar Nossa relação E intensificar O nosso amor Pelos livros Tem o fato De que Eu anunciei Semanas atrás Foi uma outra Boa notícia Que eu dei Eu fui convidada A escrever O meu próprio livro Está previsto Só para o ano que vem Ainda demora um pouco Mas é lógico Que eu vou dar vantagem Para os assinantes Eles vão receber Com antecipação Eu vou fazer Toda essa negociação Vai dar certo Mas isso é coisa Para a gente pensar Só lá no futuro Só lá no ano que vem Por enquanto A gente vai desenvolver A nossa própria Biblioteca de clássicos No nosso próprio Clube de leitura Para você que está Me acompanhando Um beijo A gente se vê Nessa sexta-feira Tem mais resenha Aqui no canal Sexta-feira sempre vai ter Livros aqui no canal A gente vai falar Sobre literatura Como sempre Muito obrigada Por estar ao meu lado E espero que vocês Gostem da novidade Até aqui Eu vou falar sobre isso Ainda muitas vezes Aqui no canal Então já vão se acostumando Beijo a todos A gente se vê Então na sexta-feira que vem Tchau, tchau